Fala aí galera, tudo beleza com vocês? O Anderson Conceição com mais um vídeo aqui no canal Meu Smartphone Passando aqui rapidinho pra gente fazer alguns comentários Acerca desses dois smartphones que eu creio que existem muitas pessoas em dúvida Se investe um pouco mais e compra o Redmi Note 11S Ou se economiza e compra o Redmi Note 11 Então neste vídeo a gente vai tentar tirar todas as suas dúvidas acerca desses dois aparelhos Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal e gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like também que isso é muito importante Senta a mão no like sem pena A gente vai deixar links de compra na descrição do vídeo dos dois aparelhos Tanto se você quiser comprar dentro do Brasil com 3 meses de garantia Ou se você quiser importar pelo AliExpress Bom, os principais comentários negativos acerca do Redmi Note 11 tradicional que é esse aqui Estão relacionados à qualidade de gravação de vídeo Muitos comentários positivos e negativos acerca das fotografias Da qualidade das fotografias Mas eu já testei diversos smartphones da Xiaomi aqui E não consigo perceber diferença assim Ah, melhorou? Ah, piorou? Não Pra capturas de fotos ainda permanece a mesma coisa Que eu já havia presenciado em vários outros modelos da fabricante É aquela coisa, a câmera frontal apresenta umas fotos bem esbranquiçadas Que precisa você fazer uma edição antes de postar Ou então utilizar o Gcam Inclusive o link do Gcam está na descrição do vídeo Já o Redmi Note 11S ele está custando cerca de R$250 ou R$200 mais caro que o Redmi Note 11 tradicional E aí muitos vão perguntar quais seriam as diferenças principais desses dois modelos Aparentemente não existe nenhuma diferença de um para o outro aqui com relação à construção Mas se você chegar pertinho aqui Vocês vão conseguir perceber que o Redmi Note 11S Ele tem a câmera principal de 108 megapixels Saltada um pouco pra fora Tanto é que a case de proteção que vem nele é um pouco saltada Diferente do Redmi Note 11 tradicional Porém a capa do Redmi Note 11S encaixa no 11 tradicional E a do 11 tradicional também encaixa no 11S Então tem esse detalhe Então tem basicamente o mesmo tamanho De fato, o mesmo tamanho As mesmas entradas usuais Como vocês podem ver Acessor infravermelho, alto-falante no topo Entrada pra fone de ouvido Na lateral aqui controle de volume e tal Sensor biométrico Na parte inferior temos aqui também alto-falantes Que ele tem alto-falante estéreo Então tem a saída no topo E outra na parte inferior Conectou USB tipo C e microfone Pra captação de áudio durante as ligações Então tem essa questão Não existe diferença visual assim nesses dois modelos A não ser a câmera principal Que é um pouco saltada pra fora Fora isso, o que difere de fato um do outro É a câmera principal de 108 contra 50 megapixels O 11S Você não vai encontrar versões com 4GB de memória RAM Só existe versões aí com 6GB de memória RAM Ou seja, até mesmo se você for comprar a versão com 64GB de armazenamento Você só vai encontrar com 6GB de memória RAM Ao contrário do 11S Que você encontra com 4 ou com 6 Por isso que ele sai mais barato E mais acessível às vezes Internamente temos aqui processadores diferentes também O 11S ele tem um processador MediaTek Helio G96 Que é um pouquinho só mais forte que o Snapdragon 680 Presente no 11 tradicional Ainda tem também a questão da câmera frontal Eu percebi, eu tirei algumas fotos com esses dois smartphones E consegui perceber que há uma certa diferença Nas capturas de fotos através da câmera frontal desses dois aparelhos A nível de curiosidade, aqui está Um teste rápido que eu fiz Vocês conseguem perceber que o 11 tradicional Deixou a foto um pouco mais esbranquiçada E ainda deu uma estourada lá no fundo Olha só, o 11S compensou bastante E também tem aquela coisa A câmera frontal do 11S é de 16 megapixels Do 11 tradicional é de 13 megapixels E como eu já havia dito pessoal De fato, há uma diferença na câmera principal desses dois aparelhos Porém, o restante dos sensores são exatamente os mesmos Ou seja, 8 megapixels para a câmera ultra grande angular E mais 2 megapixels aí para a câmera macro E para a câmera de profundidade Todos os dois aparelhos têm essa mesma configuração É basicamente as mesmas câmeras Exceto a câmera principal e frontal Com relação ao display Tela AMOLED para os dois modelos Com taxa de atualização de 100 120 não, 90 Hz na verdade E os dois já saem de fábrica Rodando aí a MIUI 13 Baseada no Android 11 Pelo menos as minhas unidades aqui Ainda não receberam a MIUI 13 Baseada no Android 12 A Xiaomi está demorando pra caramba Para lançar essa atualização Para alguns lotes de fabricação Mas isso é normal do Android Geralmente o modelo recebe a atualização E leva semanas para o mesmo modelo De um outro lote de fabricação Receber esta atualização Uma determinada atualização Enfim Bom, e esse foi meu breve comparativo Do Redmi Note 11S Com o Redmi Note 11 tradicional Volto a reforçar aqui Que hoje eu estou recomendando muito mais o 11S Porque a diferença de preço de um para o outro aqui Acaba não compensando você pegar o 11 tradicional Porque há muitos comentários Acerca da câmera principal do smartphone Tanto para capturas de fotos Quanto para gravação de vídeo Isso sem falar na câmera frontal também Então a diferença de preço Mesmo se você comprar dentro do Brasil Ou importando A diferença não vai ultrapassar os 200 Ou 250 reais Então se você conseguir colocar esses 200 reais a mais Vá de 11S Sem pensar duas vezes Volto a dizer também Que os links de compra estão na descrição do vídeo Agora temos o nosso grupo de ofertas No Telegram Se vocês quiserem participar também Os links estão na descrição do vídeo Qualquer outra dúvida Acerca desses dois aparelhos Podem deixar aí na seção dos comentários Que eu vou tentar responder Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima E até a próxima